Oi pessoal, batalha de produtos no ar pra vocês aqui no canal E hoje é trazendo duas marcas completamente diferentes Que tem dois produtos que tem a mesma funcionalidade Porém com particularidade E todas elas eu vou ilustrar hoje pra vocês Afinal essa é a proposta do nosso vídeo de batalha de produtos É salientando um ponto positivo do outro, negativando o outro E no final vocês vão saber exatamente quem, vamos botar uma aspas, aí venceu Afinal são dois produtos que eu gostei muito Se vocês viram a resenha, se ainda não viram Vai estar aqui nos cards pra vocês Então quando terminar esse vídeo aqui, dá um pulinho e confere a resenha Que lá eu falo mais detalhadamente sobre esses produtos Não vou me delongar muito nessa introdução Porém antes desse vídeo terminar, se você gostar dele Deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal Bota ali todas pra receber todas as notificações Então bora lá batalhar De um lado nós temos nada menos do que L'Oreal Paris Com a sua água micelar bem famosérrimo E do outro nós temos Jasmine com sua água micelar O primeiro ponto que eu tenho pra destacar É que de um lado nós temos um produto que promete ser 5 em 1 E do outro nós temos um produto que promete ser 4 em 1 Então Jasmine perde para L'Oreal Paris por apenas um único item No segundo round vamos partir pra questão de formulação Afinal são águas, são águas de limpeza Pra hidratar, suavizar e tonificar nossa pele Então é uma coisa que eu prezo bastante Que não tenha fórmula oleosa E tanto L'Oreal quanto Jasmine prometem não ter fórmulas oleosas E não são nada oleosas São 0, 0, 0 oleosidade Então justamente nesse quesito Ambas empatam Afinal essa promete fórmula nada oleosa Ou seja, fórmula sem oleosidade E essa aqui também Então nesse quesito as duas empatam Terceiro round dessa nossa batalha de produtos A gente vai pra questão de retiragem Ou seja, demaquilagem da pele São dois produtos que tem essa função de trazer Ou seja, a remoção de maquiagem da pele Pra que a pele se respire Obviamente e seja limpa Ao mesmo tempo que tá hidratando e tonificando a pele E tanto L'Oreal quanto Jasmine Cumprem maravilhosamente bem nesse quesito Elas também empatam Tanto L'Oreal quanto Jasmine tiram perfeitamente bem a maquiagem Eu gosto bastante das duas Vocês podem perceber que as duas estão praticamente Quase ali no mesmo nível ali De utilidade desses dois Porque eu uso bastante tanto uma quanto a outra Agora a gente vai pro quarto round Vamos acirrar um pouquinho mais essa disputa Afinal a gente vai tratar da questão do cheiro Afinal se é água Não tem que ter cheiro Tem que ser isento de fragrância Pra nossa pele não se irritar Porque obviamente tem algumas pessoas que tem uma maior sensibilidade na pele E nesse quesito, nesse sentido L'Oreal Paris não tem nada de cheiro Zero fragrância Você não sente cheiro de absolutamente nada Em contrapartida da Jasmine Você sente sim um cheirinho um pouco mais Não vou dizer químico Mas tem uma fragrânciazinha ali ao fundo Não é isento de cheiro A qualidade desse produto é muito boa Porém aqui estamos nós pra batalhar E um lado tem que ter ali obviamente o seu vencedor Ou o seu empate Porém nesse quesito não é empate L'Oreal Paris com certeza Nesse quesito ganha de Jasmine Porque real oficial Zero cheiro Não tem cheiro de nada E o nosso quinto e último round Dessa nossa batalha de produtos de hoje De águas micelares Jasmine versus L'Oreal Eu trouxe a questão do custo-benefício Que é algo que obviamente é importante Quando a gente vai investir num produto E eu sempre destaco Que nem sempre o barato sai caro Assim como nem sempre o caro Sai na vantagem com relação ao baratinho Nesse quesito eu paguei na L'Oreal Um pouquinho mais caro Eu peguei durante a semana da beleza 20 reais E esse produtinho Eu paguei nada menos Se eu não me engano Se eu não me falho a memória Menos de 10 reais Lá na 25 de março Então ali é uma diferença de 10 reais Com 10 reais eu comprava duas águas dessas Em contrapartida dessa Então assim Obviamente Que a de Jasmine ganha Aleluia Aleluia Jasmine ganhou em algum momento Nessa nossa disputa aqui Do batalha de produtos Mas sim L'Oreal é um investimento Vale a pena Mas se você quer investir Numa água micela Um pouquinho mais acessível E barata no mercado Que tem qualidade Eu indico a da Jasmine Sem pestanejar Porque é muito boa Assim como eu também Indicaria L'Oreal Paris Afinal também é muito boa E vale o investimento Aliás Um último ponto a destacar É a questão do tamanho Obviamente Aqui tem 200ml Contra 150ml Então aqui tem 50ml A menos Então se fosse destacar Nesse último round A questão do tamanho Novamente Teríamos o L'Oreal Paris Ganhando essa disputa Então Saindo-se na frente Se a gente for Calcular ali L'Oreal teria ganhado Nessa nossa batalha De produtos Porém Eu não posso deixar De destacar Que Jasmine Também é muito boa Por isso que eu falei Que o quão difícil Ia ser esse vídeo Pra mim fazê-lo Porque eu realmente Amei tanto L'Oreal Paris Quanto Jasmine De um lado Eu ficava olhando Pra outra Pra uma Pra outra Falei Gente Eu tenho que fazer isso Sim eu tenho Porque eu acho Necessário a gente destacar Esses pontos Essas questões Com relação a determinados Produtos Que tem a mesma proposta A mesma pegada Lançadas no mercado Porém no mercado Um pouquinho Vamos dizer assim Não tão acessível E do outro lado Bem acessível De uma marca Que ambas Vem de marcas Muito, muito boas Como eu falei Como um tem que sair Vencedor nessa história Eu obviamente Darei o pod O primeiro lugar Para L'Oreal Paris Sim É uma água micelar Muito boa Eu gosto Particularmente dela Tanto quanto De Jasmine Eu tenho que frisar E bater isso aqui Sabe Pra você não sair desse vídeo Achando que Jasmine Não é boa Porque sim Ela é muito boa Assista a resenha dela E esse produto aqui também Mas como eu falei Os pontos de diferenciação São bastantes Com relação Uma a outra Vocês perceberam Isso no decorrer do vídeo E por isso Esse aqui É o nosso primeiríssimo lugar Nosso pódio de hoje É L'Oreal Paris Da água micelar deles Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Nesse nosso vídeo De batalha de produtos Deixem aqui embaixo Indicações de produtos Para eu trazer Para vocês batalhando Eu vou adorar saber E se você esqueceu No meio desse vídeo Que eu tenho certeza Que você não esqueceu Deixe seu gostei aqui embaixo Que é muito importante Na divulgação E se você for novo Se inscreva Ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificação nova De vídeo aqui no canal Beijo gente E até o próximo vídeo Tchau